Música Hospital Siloam, Jakarta Pronto, Apoio Médico Timor-Leste, Fotisub Especialista Diretor Clínica Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia Hateten, Hospital Siloam, Jakarta, Indonésia, Pronto, Apoio Médico Timor-Leste, Fotisub Especialista e Siloam, Jakarta, Indonésia. Marcelino Hatten, participa em Medical Seminar Clínica Sharing Cardiologia Neurocirigão em Onkelosi e Salão Encontro Hospital Nacional sexta semana. Música Especialista, cardiologista e Hospital Nacional Guido Valadares, Valadares Hateten, Hospital Siloam, Jakarta, se for formação com modalidade oing-oing, no most for tempo para Timor-Leste, se for formação e hospital referência. Nune e a futuro Timor-Leste, se for formação e cooperação em Timor-Leste. Música Música Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Village datang ke Dili adalah untuk meningkatkan kolaborasi bersama dengan tim dokter umum dan otor spesialis ya, yang tujuannya memang untuk meningkatkan apa ya, patient safety, keselamatan pasien, dan clinical outcome yang baik untuk pasien-pasien di Timor-Leste atau di Dili ini. Especialista na Entolu Nebemaihusis Siloam, Jakarta, makanesan Profesor Dr. Julius Juli, hanesan Neiru Sirijão, Dr. Ediston Saragi, hanesan Médico Especialista Oncologista, Dr. Maulidia Ayudike, hanesan Especialista Cardiologista Novascular Sirijão, efisene babu Tomás Suárez Jemen. Terima kasih telah menonton!